Ou seja, conseguiu fugir, agora também vamos dar uma puxão de orelha aqui nas autoridades adminas, né? Porque 19 anos, esse crime aconteceu há 19 anos. E até hoje eles nunca tinham localizado essa mulher. Hoje em dia, meu amigo, pega o título eleitoral, cruza as informações aí, ó, título eleitoral, carteira de identidade, CPF. Ela não passou 19 anos sem usar o CPF, sem fazer um cadastro em loja, sem fazer um cartão de crédito. Ela não passou esse tempo todo, não. E foi cair, agora ainda bem que a polícia rodoviária colocou a mão nela. Mas será que não dava para ter pego antes? Será que não dava para ter ido atrás antes? Ê Brasil, hein?